Hello, hello, good evening! Quem já chegou, já vi aí um monte de gente, gente, carinhas conhecidas que estão sempre comigo aqui na live. Welcome, bem-vindo à nossa live. A nossa aula de hoje está imperdível. Essa aula, gente, é uma coisa que eu nunca vi na internet, eu nunca vi por aí. E vocês vão participar comigo hoje, nós vamos inovar juntos. Quem já está aí? Mariana, Viviane, Fátima, Erisvaldo, Lucene, Ana Paula, Mirtenes, quem mais? Erasmo, hello, hello, welcome, good evening para vocês. E nós estamos aqui juntos, nós vamos aprender vocabulário novo nessa aula, nós vamos aprender a treinar a nossa pronúncia, nós vamos aprender a descrever imagens. Gente, vai ser muito bacana, sabe por quê? Quando você descreve uma imagem, você está treinando a sua criatividade, você está treinando a sua fala, a sua pronúncia, a sua estrutura gramatical, tudo isso de uma forma bem bacana. E aí você está falando de verdade. Quando você precisar falar, responder a pergunta de um nativo, você vai conseguir, porque você já fez esse exercício. Olha só, quem mais está chegando ali? Felipe, quem mais? Milson, gente, está meio longe aqui para mim, mas eu vou conseguir. Milson, Mara, quem mais? Ruth, hello Ruth, tudo bem? Como foi seu dia? Falei com a Ruth cedinho, não é mesmo, Ruth? Olha só, gente, estou muito feliz, porque eu queria trazer algo novo para vocês nas lives de segunda-feira. Ficou combinado que segunda-feira a gente ia trazer algo novo, que fosse algo assim de inglês mesmo, né? Assim, raiz para melhorar o inglês de vocês. Quem ainda não faz o curso e pegando uma dica ou outra, quem já faz o curso praticar aquilo que está aprendendo no nosso curso completo. E se você não faz, dá uma olhadinha lá no meu site, vale muito a pena você aprender com a nossa metodologia. Nós temos um curso completo que vai do zero ao avançado, vai fazer com que você fale inglês de uma forma muito mais fácil. Combinamos isso, que na segunda seria inglês raiz e na quinta-feira nós temos uma aula de praticar inglês com a Bíblia, que também está sendo muito bacana. Última live nós falamos sobre a parábola do filho pródigo, foi bem bacana, a gente aprendeu muito vocabulário diferente. Vamos lá, quem mais está aí? Roberto, Francisco, Eliene, welcome, seja muito bem-vindo. Passou alguém? Ah, vocês estão falando de onde vocês estão também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, muita gente dos Estados Unidos. Gente, nossa live está ficando muito internacional, que legal, que legal. Ruth, obrigada por me atender com tanta paciência e por me encorajar. Ruth, esse é o meu propósito, é ensinar esse povo a falar inglês, ensinar a destravar, a observar de uma forma diferente. Às vezes, um pequeno detalhe na sua postura, na sua forma, no seu mindset, pode destravar uma vida toda. E esse é o meu prazer, esse é o meu prazer. Hello, hello, Ana Maria Locatelli. Welcome. Olha só, gente, sejam todos bem-vindos do Brasil, dos Estados Unidos. Quem mais? Teacher, queria saber por que você não deu sequência no inglês com séries. Francisco, a gente não deu, não é que não deu sequência no inglês com séries, a gente tem inglês com músicas, inglês com séries, e era na segunda-feira que a gente lançava, não é mesmo? Então, agora a gente está com esse projeto de fazer essa live, essa aula com vocês na segunda, mas a gente pode fazer, de vez em quando a gente põe uma música, um inglês com séries. Me deixe aí uma sugestão, de repente, de uma série que vocês queiram, e a gente estuda, a gente faz sim, a gente tem o maior prazer em atender o desejo de vocês, ok? Vamos fazer. Hello, André. Gente, bora lá, deixa eu explicar como vai ser essa aula. Você já viu, ou já ouviu falar no teste de ICAL, que é de aviação, pra quem quer ser piloto, trabalhar na área de aviação? E eles têm um exercício lá, que eles precisam tirar uma nota, enfim, é um teste de proficiência de inglês, e eles têm um exercício que é descrever imagens. Então, tem um avião, geralmente tem um avião, porque é do mundo deles, né? E aí, a pessoa tem que falar em inglês, esse avião está decolando, esse avião está, enfim, está em chuva, a pista está molhada e tal. E quanto mais você falar, mais pontos você faz, mais desenvoltura você tem na língua, enfim, é bem bacana, porque à primeira vista, você vai olhar uma imagem, e eu vou pedir pra vocês, ó, dedinhos aí preparados pra vocês digitarem, que eu preciso da participação de vocês nessa aula. À primeira vista, quando você for ver uma imagem, você vai dizer, ah, tô vendo uma mãe segurando um filho no colo. Pronto, mas aí eu vou ensinar vocês a começar, dar uma volta naquela imagem, quantos detalhes vocês vão poder tirar daquela imagem, e nós vamos treinando o inglês com isso, certo? Quem mais chegou? Anderson, welcome! Quem mais? Caroline de Oliveira, hello, hello! Vamos lá? Eu separei algumas imagens pra hoje, e separei algumas pra semana que vem também, porque eu achei tanta imagem legal, e aí eu não consegui escolher, mas vamos fazer essa semana e semana que vem dessa forma, ok? Vamos ver se vocês vão gostar. Hoje nós temos sete imagens, então fica comigo até o final, porque vocês vão aprender muito com essas imagens. Ah, e o suporte tá me lembrando! Eu quero agradecer vocês, porque nós atingimos a marca de sete mil inscritos! Nós começamos assim, do zero, do zero, do zero, colocando vídeos e dicas, e o canal foi crescendo. Vocês foram participando com a gente aqui nas lives. Quero agradecer muito a Deus, primeiramente, a vocês, que nos fizeram ter essa quantia de sete mil inscritos, e bora rumo aos 14.021, e assim vai. Gente, se você gosta do nosso canal, indica pros seus amigos aí, pra gente, que a gente possa crescer e espalhar essas dicas de inglês a todo canto pra quem precisa, não é mesmo? Bora lá? Quem mais chegou ali? Anderson, welcome! Louisiana! Sabe aquela musiquinha que eu aprendi na escola e eu ensinava pras crianças? Oi? Ah, estamos aqui, o suporte tá me falando. Essa musiquinha da Louisiana eu adoro. Come to Louisiana with my banjo on my knee. Gente, eu sei um monte de musiquinhas de inglês, e a gente aprende muito com as musiquinhas tradicionais de criança também. Se vocês quiserem, de repente, a gente pode fazer uma participação aí de musiquinhas tradicionais de inglês. Quem mais, Felipe? Hello! Ai, que legal, Felipe, que você me achou por lá. Nós temos, nós tínhamos o curso completo lá agora, mas nós estamos somente pela Hotmart, porque a gente tem uma facilidade melhor, assim, de trabalhar com a Hotmart, e a gente tá gostando bastante. Fátima, parabéns! Graças a vocês todos, Fátima! Estamos muito felizes! Olha só! Como descrever cenas em inglês? Vamos lá! Primeiro passo. Estou mostrando essa cena pra vocês. O que vocês veem logo de cara? Pode escrever aí pra mim. O que você vê? A girl, a dog, pode falar de cores. Fala aí pra mim, o que vocês estão vendo? Hello, Gilmar! Hello, Shirley! Welcome! O que vocês estão vendo? Bora digitar, bora digitar. Parabéns! Você passa o conteúdo de uma forma muito didática. Obrigado, Francisco! Logo chega aos 14 mil. Que legal, Ruth! Estou com fé também, porque depois, quanto mais você... O comecinho, gente, sair dos 2 mil, assim, é difícil, mas depois vai vindo mais rápido. Eu tô com fé que vai ser muito rápido também. Oi, Solange! Curitiba, não é mesmo? Felipe Anderson Bispo. Ah, tá! Sim, o Felipe. Nós temos na... Ainda estamos com o curso lá? Nós temos um minicurso na Udemy. É um minicurso gratuito Discovery. Às vezes, a gente manda os links nos grupos de WhatsApp, mas também está lá na Udemy um minicurso gratuito. Se você ainda não fez, gente, faça esse minicurso que é muito bacana. Depois você pode me pedir o link ou você encontra lá também nessa plataforma de estudos bem bacana. Vamos lá. O que vocês estão escrevendo? My Dog. Sim, tem um dog. Ela tem aula gratuita lá. Tem aula gratuita na Udemy, sim. É um minicurso que, aliás, dá um panorama geral da língua. Bem bacana. Vamos lá, gente. O que vocês estão vendo na cena? Erasmo. A girl with her pet, no caso, né? O dela. Her pet. O pet dela. Muito bem. Maria... Quem? Mariana. I see a girl wearing a blue jacket. Very good. Isso aí. Começou bem, Má. Começou. Isso aí. A girl, a dog, mountain. Very good, Fátima. Já foi expandindo. Gente, eu quero que vocês vão olhando além da imagem. Vocês vão ver que dessa imagem a gente consegue fazer umas... Sei lá, acho que umas 15 frases. Felipe. Ainda vou comprar pela Hotmart. Que legal, Felipe. A river. Muito bem. With a girl feeding the dog. Uau, Francisco. Isso aí já foi muito além. Gente, quando você ver uma imagem... Vou dar o segredo. Comece lá atrás, pelo background. Background. A parte de trás da foto, ok? O que está lá. Mara. I'm... Maria, tá? This is my dog, Apollo. Ah, sim. Que legal. A girl care for a dog. Taking care of a dog. Very good. Olha, então eu vou começar dizendo assim. O que que eu estou vendo? Eu estou vendo o céu. Parece que está meio com neblina. Neblina. Se eu quiser falar que o céu está com neblina, eu vou dizer... The sky is foggy. Foggy é neblina. Depois eu vou mostrar todas as frases escritas para vocês. I can see a river or a beach. Pode ser uma praia, né? Pode ser que ali seja areia. I can see mountains or rocks. Parece, sim. Pode ser só uma parede de pedra também. Pode ser um fior de norueguês ali. I can see a girl wearing a blue jacket. And, olha só. Esse negócio no cabelo que ela está ali, uma faixa, é uma hair scarf. Scarf é um cachecol, um lenço. E ali pode ser um hair scarf. Ou seja, um lenço de cabeça, ok? She is feeding the dog. Ela está alimentando. To feed é alimentar. Feeding the dog. Ela está alimentando o cachorro. Outra coisa que você pode falar, além das cores das roupas, é o que a pessoa está sentindo. Parece que ela está feliz. Parece que ela está se divertindo. Olha só. She seems to be happy. She seems to be glad. E o cachorro? Como é o cachorro? Então, the dog is beige. É beige and brown. Com umas pintas marrons. E o cachorro está olhando para ela. Então, a gente pode falar, the dog is looking at the girl. Está olhando para a garota. O que mais? Onde eles estão? Eles parece que estão numa barraca. They are in the tent. Numa tent, numa barraca. Estão também ali num saco de dormir. They are on a red and orange sleeping bag. Sleeping bag é o saco de dormir. O que mais vocês escreveram? Boa noite, teacher. A Carmita peruana. Oi, Carmita. Tudo bem com você? Amo muito suas aulas. Que legal. Vai dar certo, sim. Logo, logo você vai estar fazendo o curso completo. Solange, I can see a dog and a girl with her dog. Yes, very good. Obrigado, obrigado, Valdevino. Hello, Lucene. Eu ainda não sei escrever em inglês. Mas vá observando aí tudo que a gente está falando. Bom, vamos lá. O que a gente pode tirar? Ah, eu já comecei lá. A tarde eu estava mais inspirada. Eu lembrei de falar que eu achava que era inverno. It's winter. The sky is foggy. É inverno. O céu está nublado. I can see a girl and a dog. Posso ver uma garota e um cachorro. It seems they are camping near a lake. Parece que eles estão acampando perto de um lago. Não é mesmo? It seems, parece. There are rocks or mountains around the lake. Existem rochas ou montanhas ao redor do lago. Olha só quanta coisa a gente vai aprendendo. The girl is wearing a blue coat. A garota está usando um casaco azul, vestindo. To wear é vestir, usar. Worrying com ing. Está usando. O que mais? And a red hair scarf. Aqui a gente tem que tomar cuidado com a pronúncia. Red. Começa com R. Então tem o som de R. Red. E o hair, que é de cabelo, começa com H. E daí tem o som de R. Hair. Red. Hair. Vermelho, red. O cabelo, hair. Scarf. Daí tem outro R. Então toda vez que tiver um R ali em inglês, é esse som de R. E o H tem o som do Rá. Ok? Vamos lá. On the head. Na cabeça. Ela está com a scarf ali, o lenço de cabelo, on the head. Na cabeça. She is feeding the dog. Ela está alimentando o cachorro. She has a small pan in her hand. Ela tem uma pequena panela. Pan é panela. In her hand. Em sua mão. A mão dela. Her hand. Se eu falasse assim, she has a pan in your hand. Seria, ela tem uma panela na sua mão. Na sua, em casa. Não, mas é na mão dela. Então eu tenho que dizer her hand. Não your. Ok? She looks happy. She look é parecer. She looks. Tem o S porque é she, terceira pessoa. She looks happy. Ela parece feliz. Ela estava lá sorrindo, não é mesmo? Olha quanta coisa ainda tem. The dog is beige and brown. O cachorro é beige e marrom. It is looking at the girl. It é o cachorro. Ele está. It is looking. Ele está olhando at the girl. Looking at é olhar para alguma coisa. I am looking at you. Eu estou olhando para você. E looking for é procurar por. Eu estou procurando pelo meu celular. I am looking for my cell phone. Ok? Perdi ele. I am looking for my cell phone. Mas eu estou olhando para o meu celular. I am looking at my cell phone. Prestou atenção? Nesse phrasal verb. Looking for e looking at. Procurando por e olhando para. O que mais? They are on a red and orange sleeping bag. Eles estão em um saco de dormir laranja e vermelho. And inside of a tent. E dentro de uma barraca. Percebe quantas frases a gente consegue tirar desta observação? E aí? Observe tudo de novo. Consegue ver agora quanta coisa você pode falar, desenvolver? E isso acontece na vida real. Sabe quando você vai falar com alguém e você trava? Esse exercício é o melhor exercício que eu acho para você destravar na hora de falar. Porque você vai observando, você vai sentindo bem. Quem mais que te falou alguma coisa aí? A mirtende já apagou, mas tudo bem. Perfeito? Gostaram dessa descrição? Conseguiram aprender quais palavras vocês não conheciam? Quais palavras você conhecia? Sleeping bag? Tem todo sentido, né? É uma bolsa de dormir, gente. Olha o inglês como é fácil. E a bandana que a gente chama, inventa uma palavra nova. Em inglês é simplesmente um laço de cabeça, né? Um lenço, não um laço. Um lenço de cabeça. É uma hair scarf. O que mais que poderia ter de diferente? A tent é uma tenda, uma barraca, né? Olha só que facinho aí o inglês. Faz muito tempo, faz muito sentido, eu acho que faz muito sentido, ok? Prontos para a próxima imagem? Ah, e agora? Agora vocês já estão mais expert. A gente já começa lá pelo clima, pelo céu, pelo... Enfim, coisas que não estão logo na cara. O que você vê? Um homem andando de patins perto de umas pombas. Não, vamos lá começar de trás para frente. O que vocês estão vendo? Digitem para mim. Vamos lá, vamos lá. Olhem bem ao redor. Onde será que eles estão? O tent, você não conhecia, Francisco? Olha só. E é tão fácil, né? Tent é uma barraca. É uma tenda, na verdade. Vem da ideia, é parecido de tenda, né? Mas é uma barraca. E aí, nessa imagem, vamos lá. Comecem lá de trás. Que país vocês acham que ele está? Que época? Que estação? O que tem ao redor? Vamos lá. Quem consegue descrever alguma coisa aí? Vamos lá. It's raining. Yes, very good, ma. Na verdade, parece que não está chovendo nesse momento, né? Está aqui uma imagem mais pertinho de mim. Não está chovendo nesse momento, mas pode ser que esteja uma garoinha ali, mas já choveu, com certeza, porque o chão está todo molhado. O que mais? Quem está digitando aí? Por favor, participe comigo na aula, hein? E aí? O que vocês conseguem ver? The birds are eating. Muito bem, ma. Você está afiada. The birds are eating. Eles estão comendo? É, eu acho que sim. Eles estão comendo algo ali no chão. Estão todos ali em volta, não é mesmo? German. Será que eles estão na Alemanha? Eu não sei se é na Alemanha, mas que é algum país da Europa. Tenho 99% de certeza. Bird, man, rain. Isso aí, Fátima. Vamos começar com a nossa descrição? Buildings. Isso aí, Solange. Os prédios. Bom, vamos lá. Vou mostrar para você o que eu enxergo nessa foto. Vamos lá? Olha quanta coisa. It's a rainy day. É um dia chuvoso. A má disse ali, está chovendo? Eu não tenho certeza se está chovendo, mas eu disse que é um dia chuvoso. Já choveu, com certeza, porque está tudo molhado. The sky is cloudy. O céu está... Cloud é nuvem. Para no D. Nuvem. Cloud. I can see cloud in the sky. Mas cloudy é nublado. O céu está nublado. And the floor is wet. The floor is wet. O chão está molhado. Deixa eu ver quem escreveu ali, Francisco. A fog sky, very good. The weather is cold. Sim, parece que está frio. I see a man looking at the pigeons. Muito bem. Pode ser também on the ground. Muito bem. Very good. The preservation of birds. A Mara já está ali filosofando. Isso aí. Preservations. Ok. This place seems Paris. Será que é Paris, Solange? Bom, vamos continuar. Isso aí. Vocês todos estão arrasando. Na segunda linha. It looks like a square. Parece como uma praça. It looks like a square. In a country in Europe. Parece como uma praça em um país na Europa. Não sei qual país parece. Uma praça de... Pode ser vários países. São parecidos alguns lugares. Não é mesmo? Parece um país na Europa. Por quê? According to the architecture of the buildings on the back. De acordo com a arquitetura dos buildings, dos prédios on the back. No fundo. Então, de acordo com os prédios ali no fundo, eu acho que é uma praça na Europa. Ok? Isso que eu quis dizer ali. Ah, e vocês viram que lá no cantinho... Yes, the man is wearing a cap. Vocês viram que lá no cantinho tinha algumas mesas? Eu coloquei assim... Há mesas e cadeiras embaixo de... Table awnings. Ownings é um... Owning é um toldo. Ownings são toldos. Table awnings, toldos de mesa. A gente chama esse guarda-sol, mas na verdade ele é um toldo de mesa ali em inglês. Ok? Isso aí, William. Olha só. Volta na imagem pra gente ver lá os... Tá vendo lá no cantinho? Direito. Eu poderia até dizer no canto direito, ao fundo. Olha só. Então, estão lá as mesinhas embaixo do guarda-sol lá, que são os toldos de mesa. Volta lá pras letras. Vamos lá. Probably there is a restaurant over there. Provavelmente há um restaurante over there. Se eu falasse lá, seria there. Over there. Por lá. Mais ou menos por ali. Sabe? Over there. Por ali. Onde que eu deixei a chave do carro? Over there. Por ali. Over here. Por aqui. Tá? Então, é uma coisa que não é muito... Não é here. É over here. Por aqui. Mais ou menos por aqui. Under the yellow umbrella on the left. Embaixo da sombrinha ali do guarda-sol. Eu usei agora o umbrella, porque é um toldinho. Não tinha mesa embaixo. Embaixo do guarda-sol amarelo. On the left. Na esquerda. There are flowers to sell. There are. Existem. Verbo haver. Existir. There is. Ah. Existe. There are. Ah. Existem. No plural. Ok? Há flores. Existem flores to sell. Para vender. Você tinha reparado? Vamos ver lá na imagem? Consegue ver? Não sei se vocês conseguem aí no celular. Eu tive o privilégio de poder aproximar a imagem. Mas ali, ó. Tem uma cobertura amarela. E tem flores para vender. É uma banquinha de vender flores. Continuando lá. I can see a man. Agora chegamos no homem. Olha quanta coisa a gente falou antes do assunto principal. Que era o homem ali, né? I can see a man wearing beige pants. Eu posso ver um homem usando calças beiges. And a black sweatshirt. And a black sweatshirt. E um moletom preto. Você sabia que esse moletom é uma camiseta de suar? É uma camiseta de fazer exercícios. É um moletom. Sweatshirt. Ok? Ele ainda está usando a cap. Ele está ainda usando um cap. Um boné. And glasses. E óculos. He is roller skating. Se ele estivesse correndo, eu diria he is running. Se ele estivesse dançando, eu diria he is dancing. Mas ele está patinando. Ele está roller skating. Ok? Roller skate é o patins. Very good. E o skateboard é o skate. Uma prancha de skate. Skateboard é o skate. E roller skate são patins. Ok? Então com ing porque ele está patinando. He is roller skating. Sabia disso? Bom, quando eu disse ali que ele está usando um moletom. Um sweatshirt. Nós fizemos alguns vídeos. Ai, nem fui eu que fiz. Foi da Bela. Dos meus filhos do canal Nick e Bela. A Bela fez uma série de vídeos sobre estações do ano. E daí ela falou primavera, verão, outono, inverno. Tudo que a gente come nessas estações. E roupas que a gente veste. Que a gente faz. E tem todos esses vídeos. Nessa série de quatro vídeos. Tem todo tipo de roupa que você possa imaginar. Todo tipo. E tinha o sweatshirt. Ok? Por isso que eu lembrei agora. Se você não viu. Vale a pena ver. São para crianças e adolescentes. Mas tem muito vocabulário nos vídeos deles. Continuando. Ele está patinando. Branquinho ali. Último. Near him. Perto dele. There are a lot of blackbirds. O blackbirds ali ficou junto, gente. Eu não sei porquê. Mas é separado. Blackbirds. Near him. Perto dele. There are. Verbo haver existir. Existem. Há muitos pássaros pretos. I think there are doves. Eu acho que eles são doves. É a pomba. Ok? Doves. Pode ser também pigeons. Como foi falado ali. Mas também pode ser dove. Que é uma pomba. Não consigo ver exatamente. Mas provavelmente são eles. Ok? Olha só que bacana. Quanta coisa a gente conseguiu falar. Sem ser simplesmente o homem e os pássaros. Estão gostando das nossas voltas? Estão gostando? It's winter. Sim. Pode ser também fall. Pode ser outono. Um dia de chuva ali. Ok? É bem bacana. Vamos para a próxima imagem? Vamos lá. Ai. Olha. Essa imagem é difícil. Porque você olha. E você não vê nada, na verdade. Você só vê uma fachada laranja. De um homem entrando na loja. Quero ver o que vocês conseguem tirar desta imagem. Quero ver o que vocês conseguem. Vamos lá? Olha. Eu não sei se vocês vão conseguir ler aí. Se vocês estiverem assistindo pelo celular. Pelo computador. Vocês conseguem ler o que está escrito ali na fachada da loja? Vocês conseguem? Olha só. Vamos lá. Digitem aí para mim. O que vocês estão vendo. Descrevam essa imagem. Describe in English, please. Descrevam aí, por favor. Vamos lá? Vamos lá? Olha só. Eu consigo ler ali na fachada. Está escrito Coffee Stores. Coffee Stores. Só que antes tem o nome da loja. Só que o nome cortou. Não consigo ver o nome da loja. Está escrito ali. Bem pequenininho embaixo do coffee. Lá em cima. Established. Established. E aí está uma data. Mil oitocentos e oitenta e sete. Só que você consegue ver melhor ali no todo. No on-name. Ali está EST. Bem no cantinho. EST vem de established. E aí tem mil oitocentos e oitenta e sete. Então, nós sabemos que é uma loja de café. É um coffee shop. É uma coffee shop. Pode ser também. Mas ali eles colocaram um coffee store. Ok? Uma loja. Shop. Pode ser loja. Store também é uma loja. É um café desde mil oitocentos e oitenta e sete. Olha só. O que mais que a gente pode ver ali? O que vocês estão escrevendo? Gente, vamos lá. Vamos lá. Sobre essa imagem. O que vocês estão vendo aí para mim? Eu vou começar. I can see a coffee store. Posso ver uma com coffee store. Ele é antigo e tradicional. E aí, quando você for falar as datas em inglês, você tem que falar duas, mil oitocentos e mil novecentos. Você tem que falar os primeiros dois algarismos, ou seja, dezenove, dezoito, não é mesmo? E depois os outros dois. Mil oitocentos e oitenta e sete, você vai dizer dezoito, oitenta e sete. Que vai ficar eighteen, eight, seven. Eighteen, eight, seven. Dezoito, oitenta e sete, ok? I can see a man on the sidewalk. Isso mesmo, José. Eu posso ver um homem na calçada. Very good. O que mais? Fale da cor da fachada, da loja, ok? O que mais? As roupas do homem, você pode descrever, ok? Quem que tá ali? Mara. A man in the bay in the store. Ali é uma store, não story. Hello, good evening, Leomir. Bem-vindo, bem-vindo. Vou mostrar pra vocês o que eu escrevi. Vamos lá? Vamos ver quantas frases eu já tinha observado ali. Ó, já comecei com coisas que a gente não tá vendo logo de cara. É um dia ensolarado. Por que que eu disse que é um dia ensolarado? There is an orange, né? Porque daí começa com o orange. There is an orange coffee store, very old. And a woman at the door. Eu não sei se é uma, eu acho que é um homem que está ali. Porque vocês não conseguem dar um zoom aí, né? Mas eu já tinha visto. É bem, eu acho que é um homem mesmo. Mas vamos lá. It's a sunny day. É um dia ensolarado. Por quê? Tá batendo sol ali. E o homem que tá entrando tá de óculos de sol. Vocês não sei se vão conseguir ver. Mas tá também com chapéu. Chapéu dá pra ver. Então, é um dia ensolarado. E se o Fatima, the man entering the store, very good. It's a sunny day. There is an old traditional coffee store. Há um antigo e tradicional café. Uma cafeteria, uma loja de café. It's established in 1987. Ele é estabelecido desde, né? 1887. Olha só. Olha essa palavra. Vocês conhecem essa palavra? Imaginem como que é a pronúncia dessa palavra aí. Facade. Facade. Totalmente diferente, não é mesmo? Facade é a fachada. The facade of the store is orange. A fachada da loja é laranja. With an orange and white on it. Com um laranja e branco todo. Olha quanta coisa. There is a man entering the store. Alguém tinha falado, né? Francisco parecia mesmo por causa da sandália. Nós vamos chegar lá. Você vai ver. A man entering the store. Um homem está entrando na loja. Agora vamos falar da roupa dele. He's wearing... Ele está usando a Panama hat. Um chapéu Panama. A white shirt. Uma camisa branca. And orange pants. E calças laranjas. He's also wearing white leather sandals. Ele ainda está usando white leather sandals. Sandálias de couro. Brancas. Leather. Leather. Desculpa. Leather. É couro. Ok? Então, parecia uma sandália ali, né? Parece uma rasteirinha, né, Francisco? Mas é uma sandália na Europa. Os homens usam bastante esse tipo de sandália no verão, ok? Então, olha só. Está vendo ali como é? É diferente? O que mais que vocês escreveram para mim ali? Entering the store. Ok? What's the difference entre dove e pigeons? Ah, tá. Não tinha visto aquela pergunta ali, Francisco. A diferença está no tamanho. Simplesmente no tamanho. Pigeons, eles são maiores, ok? Tem um corpo mais cheião. E um dove é mais pequenininho. Geralmente, as doves são, eles são o símbolo daquela white dove. A pomba branca da paz, ok? Mas os pigeons são maiorzinhos que as pombas. Não vejo muita diferença, não. Ok? O que mais? Isso. Observaram, gente, quanta coisa a gente consegue aprender? O que vocês não sabiam daí? Vocês sabiam a facade? Essa palavra que se fala tão diferente? Vocês sabiam o homem, que é o todo? Vocês lembravam do Panama? Panama hat, do chapéu Panama? E vocês sabiam que leather é couro? O que mais? Sandals, sandálias, tão simples, né? O que mais que a gente poderia dizer ali? Established, estabelecido, né? Quando tem só aquele, que nem está no cantinho do todo ali, o EST. E uma data é established naquela data. Pronto para mais uma imagem? Vamos lá? Vamos lá? Stripes, como se diz listras? São stripes. Stripes, são listras, ok? Stripes. Ai, essa imagem, que linda, né? Gente, eu estou morrendo de vontade de ir para um país de neve. Vocês não têm noção. Que vontade de conhecer. Eu já fui, já estive em Bariloche, já esquiei, é bem gostoso, mas já faz, assim, uns quatro anos, né? E eu estou morrendo de saudade de fazer essa experiência de novo. Quem está aí num país que tem neve? Quem estava? Gente, no Texas, quem foi que estava falando ali comigo? Ruti fez um frio tremendo há um tempo atrás aí no Texas, inesperado, não é mesmo? Ele está caminhando na calçada e ele estava, né? Outra imagem já. Mas ele estava walking, se poderia dizer, para dentro da loja, ok? Walking into the store. Ou simplesmente entering the store. Entrando na loja, ok? E essa imagem, vamos lá. O que vocês estão vendo? I can see, lembra? Começa pelo céu, descreve o céu, descreve o clima, o que vocês acham do clima. Depois, vocês vêm para o assunto principal. As pessoas, o que elas estão vestindo, o que elas têm demais e o que você acha que elas estão expressando através dos sentimentos. Estão felizes, estão tristes. É assim que a gente começa descrevendo uma imagem, ok? Se vocês forem fazer um teste aí de inglês, de descrição de imagens, vocês já vão ter essa experiência. Não comece pelo assunto central. Comece lá por trás, pelo clima, pela estação. I can see a blue sky. Isso, Mar, já começou do blue sky. Very good. The lights. Ah, ok, Fátima. Olha só, they are happy. Muito bem, Marco. Pelos sentimentos, coisas que a gente não vê logo de cara, né? I can see three friends. Não, né? Vamos começar por trás. Isso, Andressa. Hello, Andressa. Tudo bem com você? Nunca mais nos falamos no WhatsApp. I can see blue sky. Ah, yes, very good. Isso aí, já começa lá de trás. Olha, eu tô vendo um céu azul, um céu brilhante, né? Azul, tá super limpinho. Imagino que, apesar de ser um dia ensolarado, é inverno, né? Eles estão ali, vão esquiar, claro. Eles estão nesse carrinho, que é um cabo que leva eles até lá em cima, né? Como falar isso em português? Um teleférico. E eu aprendi, aprendi não. Primeira vez que eu andei num teleférico desse foi lá em Bariloche. E ali eu pedi uma informação em espanhol pra pessoa, aquele portunhol lindo que a gente usa, né? E eu queria saber como chegar até lá na montanha. E o cara que tava vendendo os tickets tava me falando das opções. Daí ele falou que a opção mais interessante, ele falava cable carinho de cabo. Na hora eu não me vejo assim, na hora que ele falava cable carinho, eu falava, gente, o que é isso? Depois que eu me toquei, que era o teleférico que ele tava querendo dizer. E em inglês é exatamente a mesma coisa. Eles falavam cable carinho, era um carrinho de cabo. Em inglês é o cable car, um carro que vai no cabo. E a gente usa uma palavra totalmente diferente, é um teleférico. O que mais? It seems a sunny day. O que mais? Ah não, já é um monte de gente lá, abaixo da Andressa, né? Mara, the sky is full of clouds and the sun is strong. Isso, very good. Não tá muito cheio de nuvens não, né? No sky. Mas ele tá strong. The sun is strong. O sol tá forte, ok? José. I'm seeing a sunny day. Yes, very good. Oi, se verdade, tive umas pendências, mas estou estudando. Devagar, mas indo. Isso, devagar e sempre. Andressa, very good. Hello. Pode ser sem W ali no final, mas tudo bem. Estou falando de São Francisco do Sul, perto de Florianópolis. Uau, quanto que tá aí, Fernanda? Como que tá essa temperatura aí? Porque é aqui, onde eu moro, no interior de São Paulo. Meio perto do Paraná já, já tá super frio. Vocês não estão vendo, mas eu estou, ó, com uma mantinha aqui nas minhas pernas. Porque tá muito gelado. O que mais? I can see a few... Faltou um azinho ali. I can see a few trees. Algumas poucas árvores. Very good. Verdade. Eu nem falei das árvores. É isso aí, Amanda. The sky is brilliant. Ótimo, Fátima. Eu acho que eu escrevi isso à tarde na descrição ali do céu, porque eu também vi o céu brilhante. Francisco, a sunny day and a snow place people wearing clothes appropriates for snow. Very good, Francisco. Gente, tá vendo como vocês já estão conseguindo descrever mais coisas? I see three happy people, two women and one man. Very good. Isso aí, Mara. Solita. Hi, hello. Vamos ver o que eu escrevi? Vamos lá. It's a sunny day, yes, but it's winter. Mas é inverno, apesar de ser um dia ensolarado. The sky is bright. O céu está brilhante. Você pode usar esse bright. Sabe a esponjinha de lavar louça? Scott Bright. É esse bright aí, da brilhante. The sky is bright blue. Está com azul brilhante, ok? And there is snow on the floor. A neve no chão. Olha como eu falei das meninas. Two blondie girls. Duas garotas loiras. Ó, já acrescentei mais uma característica ali da pessoa que a gente vai falar. Então, você pode dizer se ela é alta, se ela é magra, se ela é baixa, se ela é loira, se ela... Enfim, cor dos olhos, se você estiver vendo numa outra imagem, né? Duas garotas loiras and a man, duas loiras e um homem, are sitting on a cable car. Estão sentados em um cable car at a ski resort. Em um resort de esqui, né? Um lugar assim de esqui, onde as pessoas vão para esquiarem, fazer snowboard, todas essas coisas, ok? The girl on the left, e aí você começa a descrever. Você pode dizer coisas on the back, on the left, on the right, ok? The girl on the left is wearing a yellow coat. A garota na esquerda está usando um casaco amarelo. And black pants. E calças pretas. Só a calça dela que dava para ver. Porque o resto já pegou, né? Daqui para cima. The girl on the right is wearing an orange coat. A garota na direita, na direita da sua foto, né? Está usando o quê? An orange coat. Lembra, orange começa com o. Antes de vogais, eu não posso dizer a orange. Eu tenho que dizer an orange. Antes de vogais, eu uso an. An com a, an apple. An com e, an English teacher. An com e, an ice cream. Um sorvete. An orange. Uma laranja. E com o, o que nós temos com o? Ugly. Feio. An ugly dog. Um cachorrinho feio. An ugly alguma coisa, ok? Então, ó. An apple. An English teacher. An old car. An orange car. An ugly alguma coisa. Então, ele emenda. Não esqueça disso, ok? O que mais que ela está usando ali? Onde eu parei? The man. Agora, sobre o homem. The man is between the girls. O homem está entre as garotas. Esse tipo de descrição, você deve usar. Imagine que alguém não está vendo a imagem. Alguém está ali de olhos vendados. Impedido de ver a imagem. E aí, você começa a descrever ao ponto da pessoa saber exatamente o que está acontecendo. Então, olha só. The man is between the girls. Está entre as garotas. Uma e outra. He is wearing a yellow and orange coat. O casaco dele tinha as duas cores. O amarelo e o laranja. Quer ver? Vamos voltar lá para vocês verem. Amanda. Umbrella. Ah, você está assistindo Atrasada. Com certeza, Amanda. Mas não tem problema. Você vai chegar aqui onde a gente já está. Ah, Edna. Good evening. Cheguei. Yes, Edna. Olha só. Você está vendo como a garota lá, on the left, está com o casaco yellow e a calça black. O homem no meio, você consegue ver as duas cores de casaco. E a última garota aqui, só dá para ver o casaco orange. Vamos voltar lá para as nossas palavras. Olha só. They. Agora, eu vou falar deles todos. They are also wearing safety equipment. Eles estão também, olha o alço, também. Eles estão também usando equipamentos de segurança. Safety equipment. Ok? Like. Como? Quais são os safety equipment que eu deixei ali? Helmets. Eles estão usando helmets, capacetes. Gloves. Luvas. Ok? And sunglasses. And sunglasses. Neste caso, os sunglasses ali não é só um estilo. Ele é realmente um safety equipment. Porque os raios da neve ali, o sol refletindo na neve, pode realmente ferir seus olhos. Então, é muito importante usar um bom sunglasses ali para proteger seus olhos. Ok? Misturei tudo, um bom sunglasses, mas vocês entenderam, ok? They seem to be having fun. Eles parecem. They seem to be. Eles parecem estar se divertindo. To have fun é se divertir. I have fun. Eu me divirto. Do you have fun? Você se diverte quando você vai fazer alguma coisa? Are you having fun? Você está se divertindo? They are having fun. Eles estão se divertindo. Eles parecem estar se divertindo, ok? O que mais que chegou ali? Awesome. I'm learning a lot of words. Muitas palavras. Many words. Very good. Valdevino. Very good. O que mais? I can see. Pode usar também o many no lugar do very. I can see many snow and a blue sky. A lot of snow. A lot of snow. Ficaria legal também, ok? Eu tive contato com a neve em Farallones. Não fui para o Chile ainda. Morro de vontade. It's amazing. É, morro de vontade. Gente, eu estou com muita vontade de ir para a neve esse ano. Não sei o que aconteceu. Gostaram? Viram quantas coisas a gente aprendeu lá? Essa imagem, eu acho que é a mais desafiante. Por quê? Você não tem muita coisa. A princípio. Olhando assim, o que dá vontade de falar? Ah, eu vejo uma mulher com uma criança caminhando na floresta. Mas vai muito além disso. Vamos lá. Digitem aí para a teacher. Digitem aí para a teacher. Gente, talvez você esteja aqui na minha live pela primeira vez. Não sei, pela segunda, terceira. E não sabe que nós temos um curso de inglês do zero ao avançado. Se você quer aprender inglês de uma forma rápida, fácil, no qual eu vou te dando as peças do quebra-cabeça. Você não precisa ficar pela internet buscando as peças e sem saber como encaixá-las. Eu vou te dando na ordem certa para você montar o seu quadro do quebra-cabeça. Me procure. Você pode entrar no meu site. Tem o WhatsApp da nossa equipe lá. Nos chame para que a gente possa conversar e você possa fazer nos cursos completos. Aprender inglês de verdade. E aí? Não estou vendo vocês digitando. Digitem aí para mim. Ma, I see a lot of trees. Muito bem. Isso aí. Vejo muitas árvores. The sun among the trees. Tá certo, Mar, o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Mas quando você usa esse among the trees, dá a impressão que o sol está ali entre as árvores. E na verdade você está vendo a luz do sol por entre as árvores. Percebe? Eu posso dizer que os animais estão among the trees. Estão ali realmente entre as árvores. Mas o sun, ele está através das árvores. Você vai ver como eu vou dizer ali na hora que eu for descrever as minhas frases. I can see a gorgeous sunshine. Uma linda luz do sol. Isso aí pode ser também, Antônio. Very good. Gorgeous. Gostei da característica. Fátima, melhor curso de inglês. Você está estudando, Fátima? Faz tempo que você não me chama no WhatsApp também, hein? Olha só, aliás, hoje apareceram aí vários alunos que fazia tempo que eu não conversava. A Andressa, a Vivi, a... Quem mais? Estava no começo a Ana Paula. José. I'm seeing sun rays. Estou vendo raios de sol, ok? Entendi o que você quis dizer, José. Ma, I think that the woman is the mother of the girl. Yes, good. Também acho, também acho que ela é a mãe da menininha. Gente, tem uma coisa que eu estou vendo, que eu tenho certeza que vocês não vão ver, mas por isso eu nem vou colocá-la na minha descrição, eu nem coloquei na minha descrição que é essa mulher de rosa, que deve ser a mãe da garotinha, como a Mariana disse, é má, porque ela está com outro bebezinho na frente. Sabe essa mochila que parece que ela está colocando? É aqueles cangurus de colocar o bebezinho. E tem um pezinho, dá para ver ali, mas eu tive que dar um zoom na foto à tarde para ver. Então, eu nem descrevi, porque eu sei que vocês não vão conseguir ver este zoom ali, ok? Que mais? Francisco, I can see a forest with sunshine between the trees, apparently a mother and her daughter in a trio. Eu entendi o que você quis dizer. E eu consigo entender esse between ali também, entre, não é o mais adequado, é igual o among que a gente já tinha falado. Porque o sol, o between você usa quando há, que nem aquela hora, o homem está entre as duas meninas, o quadro está entre a porta e a janela, quando está exatamente entre duas coisas, o between. E o among é entre várias coisas, mas o sol não está ali realmente, o que está ali é a luz do sol, ok? O sol está através das árvores. Vamos ver como é que ficou essa descrição? Alana, eu também, né, teacher? Alana, verdade, gente, olha só. I see two people walking in the forest. Very good, Andressa. The mother guiding the child. Gente, olha como vocês se soltaram. Very good, Fátima. Vocês se soltaram, vocês já estão conseguindo enxergar outras coisas. Olha o que eu separei para vocês. I can see the sun through the trees. Eu posso ver o sol através das árvores. Sabe, lá no cantinho que você conseguia realmente ver o formatinho do sol através das árvores. Então, esse through, esse through, você usa para através. Você pode usar, eu vejo as crianças brincando através da janela. I can see the kids playing outside, lá fora, through the window, ok? Então, eu vejo só através das árvores. It makes beautiful beams of light. Acho que era essa frase, esse beams of light, são feixes, feixes que fala em português? Feixes de luz? Feixes de luz. É esse beams of light, ok? It makes, o sol faz lindos feixes de luz. Olha só, que bacana. Palavra nova aí, beams of light. Diga, beams of light. É quando você quiser falar esse feixe de luz ali, ok? The trees are thin and tall. As árvores são finas e altas. Igualzinho a gente usa para pessoa, uma pessoa fina e magrinha e alta. As árvores também são, o thin pode ser fino e pode ser magro também. E as árvores são assim, né? São, não sei que tipo de árvore é essa, mas enfim, ela é fininha e alta. It's a kind of forest. É um tipo de floresta. Sim, é um tipo de floresta. There is a woman, a uma mulher, taking the hand of a child, segurando a mão de uma criança. Walking on a track, caminhando em uma track. Track é uma trilha, é uma trilha também, ok? Track é uma trilha. Quem mais que chegou aí? Marcia, good night, welcome Marcia. O que mais? Cheguei, isso aí Marcia. Ó, quando você chegar em um lugar, você diz good evening. Quando a gente for se despedir, a gente diz good night. Good evening é uma boa noite. Quando você encontra alguém, mesmo que já seja dez da noite, que nem é o nosso caso, nove e meia da noite. Gente, nove e meia, será que vai dar tempo de fazer as sete imagens? Eu acho que não, hein? Vamos lá. Então, enfim. Good evening, mesmo que já seja night, quando você chega. E good night, sim, depois para se despedir, ok? I'm sorry teacher. Come now. Ah, você chegou agora do seu emprego, Afrânio. Não tem problema, vai ficar gravado. Mas assista as imagens anteriores, porque é muito importante. Continuando, gente, vamos lá. Não, não, não terminei. Volta lá. Olha o suporte. Já não deixou a gente ler aqui o restinho? A mãe segurando a mão da criança, walking on a track, among the trees. Agora eu posso usar, porque elas estavam caminhando em uma trilha entre as árvores. Aí sim, a mãe, a criança e a trilha estavam among the trees. O sol não, o sol estava lá em cima, através das luzes e tal. Agora vamos falar da roupa. The woman is wearing a pink coat. Sim, a mulher está usando um casaco pink. And black pants. É, calças pretas. And the child. Ah, agora olha só. E a criança, não falei que estava usando só um casaquinho roxo. And the child who seems to be under five. Que parece ser abaixo de cinco, ou seja, que parece ter menos de cinco anos. Pegou esse daí? And the child who seems to be under five. Gente, já pensou você descrevendo uma cena dessa usando isso aí? Who seems to be under? Enfim. Ela parece ter abaixo de trinta, abaixo de quinze anos, e abaixo de cinco, que é o caso da nossa criança e da foto. Essa criança is wearing a purple coat. Está usando um casaco roxo. A purple coat. They are looking at each other. Elas estão olhando umas, uma para a outra. Looking at each other. A garota, a mãe estava, a mãe, né? A gente acha que a mãe estava olhando para a criança e a criança olhando para a mãe. Olha quantos detalhes nós tiramos daí. Você sabia a palavra para beams of light? Os raios, os feixes de luz ali. Você sabia a palavra para through? Through, através. E você sabia dessa expressão? She is under twenty. Ela tem menos de vinte. He is under forty. Ele tem menos de quarenta. E o looking, olhando at. Lembra? Olhar a para, como eu falei naquela hora. At each other. Uma, uma a outra. Each other, ok? Vamos para a próxima imagem. Olha só. E essa imagem aí, o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo nessa imagem? Vamos lá. Comecem a digitar. Pensem no céu, pensem no lugar, pensem na pessoa, se ela é jovem, se ela é velha, o que ela está fazendo, tipo de roupa, posição que ela está, o que ela tem nas mãos, o que ela tem perto dela. Olha quantas coisas você pode estar observando aí nessa foto. Vamos lá. E hoje eu não trouxe a minha água. A teacher esqueceu de trazer a água aqui. Tem uma aguinha aí? Hum, achei uma garrafa. A Fran, quando você chega de algum lugar, você usa o from, quando você quis dizer ali, come now from my job, cheguei agora, vim agora, você quis dizer, né? Você poderia dizer, I arrived just now, cheguei apenas agora, from my job, from the meu emprego, tá? O emprego que vem de algum lugar. Mariana, I see an airplane flighting. Entendi, eu vejo um avião voando, você poderia dizer flying, né? Que é o voando de verdade, flying, ok? Não flighting. Você misturou o flight, que é o voo com o ing. Vamos lá. Avião pode ser plane ou airplane. Voar é to fly. E daí, voando é o flying, ok? O flight é o voo, o voo. The number of my flight is, o número do meu voo é 3747, enfim, o número do voo lá. É o flight, tá? O voo. O que mais? Mara, the man waits, você quis dizer, né? Waits, começa com o W. Waits, the arrival of the airplane. Airplane, Mara. Não sei se ele está esperando pela chegada do avião. Parece que ele vai viajar. Olha só a mala dele ali, né? Pode ser também. He is at the airport looking a plane. Looking at. Lembra? Olhar para. Looking at. Olhando para. Look at. Olhar para. Look for. Procurar para. Olhando para o avião, he is looking at a plane or an airplane. The man waits the plane. Isso, Fátima. O homem espera o avião. É, pode ser que ele esteja esperando o avião dele para ele viajar, né? Mariana. The man lost his flight. Pode ser. Pode ser que ele perdeu o avião, né? Não conseguiu embarcar, amada. Ele está olhando lá o avião subir. Pode ser que ele perdeu o flight dele. Antônio. I see a young man sit. Pode ser sitting on the sofa into the airport. Pode ser, ok? Waiting the moment of his flight. Ok? His flight home. Ah, eu entendi o que você quis dizer. Tem alguns ajustes ali para fazer, mas é isso aí. Epifânia. Tudo bem? A man sit in the bank. Esse bank aí não é o bank, não é um banco. Esse bank é um banco de dinheiro. Se você me falar que ele está sitting on the bank, dá a impressão que ele está sentado lá em cima do Banco do Brasil, do Itaú. Ele está sitting on the chair. Isso daí pode ser uma cadeira ou armchair, uma poltrona, que tem um braço, uma armchair, pode ser também. E o banquinho, o banquinho mesmo que a gente senta, sem nada, é um stool. É um stool, ok? My favorite words now will be beams of light. Legal, Solange. Isso aí. Ai, gente, ó. Vamos dar uma pausa. Todo mundo para de digitar e curte este vídeo, tá? Curte aí. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, mas eu tenho certeza que todos vocês já estão inscritos. Mas convide, amigos, para se inscrever rumo aos 14 mil, hein? Beams of Light. Isso aí, Solange. Afrânio, um homem querendo decolar seus sonhos, mas sem estímulo pessoal. Sabe que eu também senti que ele estava olhando assim, pensando, sonhando com algo, Afrânio. Mas eu acho que, talvez ele esteja sonhando, mas eu acho que ele está com estímulo. Vamos crer, vamos estimulá-lo, então. Vamos lá. Francisco, eu vou ler essa e daí eu já vou ver lá as frases que eu anotei. Ah, é um dos meus lugares favoritos também. Um aeroporto com um avião voando no fundo. Isso aí. E um homem sentindo, faltou uma NG ali, sentindo, com os seus pernos em seu bagagem. Com suas pernas sobre suas bagagens, aparentemente esperando para o seu avião. Muito bom, Francisco. Conseguiu descrever muito bem. O luggage pode ser, nesse caso, ali, a bagagem dele, mas eu diria que ele está somente com uma mala. Seria with his suitcase. A luggage dá a ideia de a mala, mochila, toda a bagagem dele. Mas pode ser que toda a bagagem dele fosse uma mala. Mas eu preferiria usar o suitcase, ok? Vamos ver as frases que eu separei? Vamos lá. I can see the light of the sun. Como é sempre, já começa lá no céu, né? I can see the light of the sun through the glass. Eu posso ver a luz do sol através. Eu quis usar o through para vocês praticarem um pouco mais e lembrarem-se disso, ok? Através do vidro, né? Tinha um vidro ali numa sacada. Through the glass. It seems to be an airport. Parece ser um aeroporto. Mas você parou para pensar na ideia que poderia até não ser um aeroporto? Poderia ser, de repente, uma clínica, uma coisa que ele está ali sentado, mas está com a mala e uma sacada vendo o avião. Mas com certeza era um aeroporto, eu acho. It seems to be an airport. Because? Por quê? Aí eu respondi por que eu acho que é um aeroporto. Because there is... O I ficou separado ali, ó, gente. O I saiu do S. Mas era para o S estar junto ali. Because there is an airplane taking off. Porque há um avião taking off. Decolando. Take off é o decolar, ok? You to land, you take... Desculpa. To take off é o decolar. E o to land é o aterrissar. Então, se eu quisesse falar que o avião estaria descendo, aterrissando, eu diria landing. Mas ele parece estar subindo, decolando. Então, eu digo taking off, ok? On the left, a direita da foto, bem no cantinho direito. There are black chairs. Há cadeiras pretas. Existem cadeiras pretas. Várias cadeiras, eu quis dizer. There is only one man sitting on a chair. Há apenas um homem sentado em uma cadeira. He is with his feet. Ele está com os seus pés. Over a suitcase. Em cima de uma mala. Aí, ó. Igual o Francisco, né? Que descreveu lá. Bem parecido. Over a suitcase. Em cima de uma mala. E aí, eu falei do homem agora. Não consigo ver os olhos. Não consigo ver direito. Mas eu disse... He is young. Ele é jovem. Parece jovem. And has a cell phone in his hands. Vocês viram que ele estava com o celular nas mãos? Volta lá. Olha lá o celular ali. Consegue ver? Consegue ver? And a cell phone in his hands. Aí, eu falei agora da roupa dele, ok? Falei agora da roupa dele. Cadê? Eu me perdi. He is wearing jeans. He is wearing jeans. Ele está usando jeans. Ele está usando uma calça jeans. Gente, está ali. Quem que falou? Antônio, on the left. Realmente, on the right para vocês, né? É na direita. On the right. Exatamente. On the left e na esquerda. Very good. He is wearing jeans. Ele está usando jeans. Calças jeans. Você não precisa falar jeans pants. Não. Jeans. Você já sabe o que é calça jeans. Black sneakers. Sneakers para tênis, ok? Black sneakers. Existem várias palavras para tênis, mas uma delas é sneakers. A vest. E agora, você sabe o que é um vest? Vest é um colete, ok? Vest é um colete. Qualquer tipo de colete é um vest. E uma camiseta de manga longa. Long sleeve. Very good. Se você quiser precisar comprar uma camiseta de manga longa no exterior, então você vai dizer I need a long sleeve t-shirt. He is looking at the airplane. Ele está olhando para onde? Para o avião. He is looking at. Então, é esse looking at aí que você tem que dizer. Olhando para o avião. Gente, olha só que bacana. Quanta coisa. Very good this class. Gente, eu vou deixar algumas imagens para a próxima aula, mas eu vou mostrar para vocês. Tem essa daí? Ah, mas já são o horário, a última. Então, eu vou fazer essa última bem rapidão. Olha só. O suporte não deixou eu parar. Ele está... Eu vou beber uma água, pelo menos. Can I drink some water? Gente, vamos lá. Digitem aí sobre essa foto linda dessa garotinha fofa. Nós vamos fazer essa última imagem. E eu vou te mostrar as imagens que nós vamos fazer na próxima aula. As próximas imagens estão lindas. Vocês vão ver. Vamos lá. Preciso resolver algo com Deus. Ok. Preciso sair. Ore por nós, então, Mara. Ore lá por nós. Resolve o que você precisa. Que seja iluminado aí. Vamos lá. Escrevam para mim, por favor, essa imagem aí. O que vocês estão vendo nessa fofura, gente? Contar de morder essa menininha. E aí? Ai, gente. Que saudade de uma praia também. Essa pandemia, né? A gente fica sem poder viajar. Graças a Deus. A gente aqui no interior está mais tranquilo essa questão. A gente teve aqui alguns momentos difíceis. Mas a maioria do tempo foi bem tranquilo a pandemia aqui. Mas eu sei que nas grandes cidades e outros lugares foi bem complicado. Mas espero que você esteja bem com sua saúde, seus familiares bem. Vamos lá. O que vocês estão digitando? She's playing, Sydney. Olha, você não tinha falado ainda com a gente, hein, Sydney? She's playing. Ela está brincando. Very good com ING. Perfect. Very good. Mar, I see a lot of balloons. Não são bem balloons, Mara. Elas são ovos de plástico. Olha só. Está vendo que a menina está com uma orelhinha de coelho? Está vendo que ela está segurando uma cesta na mão? Eu acho que é um ensaio fotográfico de Páscoa. Você já viu? Preste bem atenção nos detalhes. Vamos lá. She's playing with her toys. Sim, ela está brincando com seus brinquedos. Boa. Very good. Quem está aí? Maria Luciene Soares. Boa noite. Good evening. José. The little girl is playing on the beach. Yes, very good. Isso aí também. Está brincando on the beach. Na areia da praia. Vamos conferir? Vamos conferir? She is on the beach. Isso aí, Sydney. Very good. Olha só. Comecei lá do céu. I can see the sky over the blue ocean. Olha, eu sou poética hoje, hein, gente? Eu posso ver o céu em cima do azul oceano. Ou seja, eu posso ver o céu em cima do mar azul, do azul oceano. Eu usei ocean, porque logo adiante eu usei sea. Aí eu queria usar as duas palavras diferentes, ok? Chegou agora, Sydney. Já chegou mandando as prazes. É isso aí. Depois, assista as imagens anteriores, que foi bem bacana. A gente aprendeu bastante coisa, não foi, gente? Francisco. It's a beach with a beautiful and smiling girl. Sim. Yes, very good. She is playing with the sand and plastic toys. Very good. O plastic não precisa de S. Plastic toys. Very good. A Fran, this is a child, o happy child, primeiro. This is a happy child on the beach, na areia da praia. On the beach. I can see the blue sky, a beautiful beach, and a beautiful girl playing with her toys. Os brinquedos dela. Se alguém me fala assim, and I can see a girl playing with your toys. Tá falando pra mim? Eu vou falar, com os meus brinquedos? Ela veio aqui em casa, pegou os meus brinquedos? Não. Com os brinquedos dela. With her toys. Em inglês tem que ter aí o possessivo correto. Eu fiz um vídeo sobre isso, gente. Se vocês não assistiram ainda, é um vídeo sobre os pronomes. His, her, him, them, us. Muito importante pra que você assista. Você vai diminuir 70% dos seus erros em inglês. Aliás, esse é o título do vídeo. Diminua em 70% dos seus erros em inglês, usando os pronomes corretamente. Procura na minha playlist aí. Diminua 70% dos seus erros. Vale muito a pena assistir. É uma verdadeira aula. Legal, vou ver sim. Thank you. Thanks. Vamos lá. I can see the sky over the blue ocean. There are clouds in the sky. Agora sim, ó. Há nuvens no céu. It's hot. Tá quente? Porque senão não iam deixar a menininha na praia. It's hot. Tá quente. There aren't waves in the sea. Não há, não existem, não há ondas, waves no mar. Agora eu usei o sea. Aquela hora eu usei ocean. Agora o sea. Percebe? Então, já tô lá atrás ainda. Não vejo ondas no mar. Agora aqui, mais na frente. There is a little girl playing on the sand. Ah, uma garotinha brincando na areia. Todo mundo acertou essa daí. She is smiling. Ela está sorrindo. She seems to be... Misturou ali. To be three... Ah, não. Tá certo. Eu que tô misturando as letras amarelas. She seems to be three years old. Ela parece ter três anos. Lembra? Que legal você fazer uma estimativa da idade. She seems. Ela parece... Por que que tem esse S? Porque é she. He, she, it. Terceira pessoa tem um S no verbo ali, ok? On the beach. Na praia. Isso aí. Ali tá on the sand. Na areia. Também. Ok. Very good. A garota está usando a pink swimming suit. A garota está usando um pink maiô. Um maiô pink. Você sabia essa palavra para roupa de banho? Roupa de banho é swimming suit. And a tiara. Tiara é uma tiara mesmo. With bunny ears. Bunny é do coelhinho. Do coelhinho da Páscoa. Ears, orelhas. Eu poderia dizer rabbit ears. Orelhas de coelho. Mas como é... Tá relacionado a Páscoa ali. Um ensaio fotográfico de criança. Então é do coelhinho da Páscoa. É um bunny ears. Ok? I think... I think it is a Mr. Fotshot. Eu acho que ele é um... Esse Fotshot. É um ensaio fotográfico. É Mr. Easter é Páscoa. E se escreve com letra maiúscula. Ok? Eu acho que é um ensaio fotográfico de Páscoa. I think. Eu coloquei. Because... Por que que eu acho? Because she's holding... Ela está segurando a green basket in her right hand. Porque ela está segurando uma cesta verde em sua mão direita. Você tinha observado isso? Vamos ver lá a imagem? Olha só. Mãozinha direita dela. She's holding a green basket. Ela está segurando uma cesta verde. Olha a ear bunny dela ali. A bunny ears dela. And there are... And there are a lot of plastic eggs. E existem muitos plastic eggs. Ovos de plástico around her. Ao redor dela. Olha só que legal. They are colored. They are colored. Eles são coloridos. I can count more than ten of them. Eu posso contar mais de dez deles. Eu contei meio por cima ali. Acho que tem treze. I can count. Eu posso contar more than. Mais do que dez deles. Dos ovos de plástico. Percebe, gente? Quanta coisa a gente consegue aprender. Eu vou mostrar as próximas imagens da aula que vem. A gente vai aprender muitas... Ah, volta lá. Esqueci a última linha. Olha o amarelo ali. She looks very glad. Ela parece... She looks... Com S porque é she. She looks very glad. Ela parece muito contente. Não é mesmo? Vamos ver nossas próximas imagens? Olha. Parece que você só está vendo uma cachoeira no meio da floresta. Mas vamos ver na próxima aula o que a gente consegue tirar dessa imagem. Próxima imagem. Crianças ali brincando. Próxima. Hum! Deu até uma faminha agora, hein? Olha só quanta coisa boa. Olha só quanta coisa diferente ali que a gente vai poder falar na próxima aula. E essa imagem, hein? Olha que bacana. Tem mais uma? Tinha mais uma de comida? Não? Então, próxima... Mas vai ter mais. Na próxima aula eu vou conseguir colocar mais imagens pra vocês, ok? E aí? Como que foi? Me diga. Você gostou dessa aula? Você aprendeu palavras novas? A Solange, né? Que falou que a palavra preferida dela ali vai ser blem of light, né? Os raios de luz ali. Blem of the sunlight. Da luz do sol. E qual foi a sua palavra preferida que você aprendeu, que você não conhecia? Ou que você gostou? Você gostou desse formato? Me dê sua opinião. O que é que nós podemos fazer aqui nessa próxima aula? A waterfall in the middle of the forest. E isso, Sidney, essa é a primeira coisa que a gente vê lá naquela imagem. Mas nós vamos desbravar aquela imagem e tirar outras coisas mais, ok? E vou acrescentar outras imagens também pra vocês. E aí, gente? De 0 a 10, como que você aprendeu? O que você gostou? Andressa, muito legal. Gostei de aprender. E aprendendo. Isso aí, Andressa. Very good. Sempre aprendendo. Sempre praticando. Show. Francisco disse. Francisco mata esse show. Legal. Porque assim, gente, você vai improvisando o seu modo de falar. Não vai ter aquela história, ah, eu travo na hora de falar. Não. Você tem que praticar falar, ok? Fernando. Muito top essa aula. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço, Fernando. É o carinho de estar aqui conosco. Gente, deixa o seu like, por favor. Eu peço o seu like pra que o YouTube possa começar a recomendar ainda mais nossos vídeos. Nós estamos aqui trabalhando pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas. Pra que mais pessoas possam aprender inglês também, ok? Lucene, it's so good. Thank you. Gostei bastante. Parabéns por essa aula super didática. Sidney, tan. Very good, gente. Vamos lá. Próxima aula, então. Posso contar com vocês aqui, segunda-feira. Mas antes de segunda, na quinta-feira, nós temos nossa aula de praticar inglês com a Bíblia. E é bem bacana porque a gente vai treinando as estruturas presente, principalmente passado, present perfect, né? Que tem muito ali na linguagem bíblica. E aí você vai ampliando também o seu vocabulário, não é mesmo? Você vai conhecendo palavras que a gente não vê, às vezes, num cursinho de inglês, né? São palavras que vão além. Então, quadro de quinta-feira, nesse mesmo horário, oito e meia, conto com vocês aqui. Very good. Thanks a lot. Top. Thank you, ma. Josival, recomendo. Obrigado, gente. Obrigada. É isso aí. Pode deixar de escrever pelo chat. A gente ainda continua conversando aqui. Vou encerrar a live de hoje. Passou do nosso horário. Solange, gostei muito da sua aula. Sim, tem que praticar muito, mas chegarei lá. Tem link de grupo de WhatsApp e Telegram na descrição, se você não faz parte e quer fazer parte. Porque lá a gente manda links de curiosidades, de aulas, de dicas de inglês. Todas as lives a gente manda o link lá, porque às vezes o YouTube pode não te recomendar, você não viu a notificação, para não perder, para fazer parte da nossa comunidade. Quando eu perguntar de alguma música, alguma série também, você pode deixar a sua recomendação para a gente lá no grupo. Os grupos estão fechados. Antes, quem já é meu aluno, já faz tempo, a não ser um grupo exclusivo de alunos que ainda está aberto, mas os grupos que nós temos, eles estão fechados porque muita gente começa a mandar propaganda e link e vírus, então nós fechamos. Mas você tem o meu contato do suporte através do grupo, a gente vai mandar toda a informação lá. E se você tiver alguma pergunta, você pode nos chamar no privado, ok? Quem mais que está lá? Good, good, good. Thank you, Flávio. Não tem problema, Franius, a gente está aqui para aprender e às vezes a gente digita coisinhas erradas mesmo, é isso aí. Very good teacher. Thank you, Márcia. Gente, obrigado por todos vocês estarem aqui. Obrigado porque já somos 7 mil aqui nessa comunidade e estou muito feliz com isso. A gente se vê quinta-feira, 8h30 aqui. God bless you so much. See you soon. Tchau, tchau, tchau.